Nessas férias, não fique vegetando por aí. Mas que papo é esse? Afinal, eles vão salvar o mundo. Os heróis, eles chegaram! É muito bacana ser chamado de herói. Melhor que fracassar. Sábado, três da tarde. A hora se aproxima! Os vegetais, os piratas que não fazem nada. Isso depende do ponto de vista. Brotando no Cine Aventura.